Olá pessoal, tudo bom? Quem tá falando aqui é o Otávio da Mix Macro Ferragens e Ferramentas Vim trazer pra vocês o chuveiro, a ducha da Hydra Esse modelo aqui é o Gorducha 3T, a multitemperatura Ela tem aí uma economia de até 44% de energia Também é compatível com o sistema de disjuntores da DR O sistema DR de disjuntores, que são os mais seguros Então você tem uma grande economia de energia e também economia de água Se você estiver procurando e querendo receber esse produto em sua casa Entre aqui no link aqui embaixo, compre pelo nosso site E também vou deixar o link da resistência Caso você esteja procurando aí pela resistência dessa ducha Eu vou estar deixando aí na descrição o link pra compra Então compre a ducha ou a resistência e receba em sua residência Tá bom? Estamos à sua disposição Temos aqui diversos itens aqui na loja Se inscreva aí em nosso canal Deixe o like e curta esse vídeo Até os próximos vídeos aí daqui da loja